Só quem conhece a grandeza do perdão Pode aos pés de Jesus Cristo se prostrar E como um vaso de alabastro em suas mãos O perfume totalmente derramar Só quem provou da superabundante graça Sabe o motivo que eu louvo ao Senhor Pois a minha alma tão ferida e carcerada Do vil pecado Jesus Cristo resgatou Meu vaso de alabastro Eu quero quebrar Pois provei do teu perdão Provei do teu amor Provei da tua graça Quero molhar os teus pés, Senhor Com lágrimas de gratidão Eu não sou quem devo ser Mas não sou quem antes era Deus mudou o meu coração Quem alcançou ao pé Da cruz misericórdia Pode entender O valor de ser fiel Pois recebeu Do supremo rei da glória A vitória A vitória De estar com ele Lá no céu Que recebeu de Deus Perdão Misericórdia Pode com fé Também doar Perdão Pois reconhece Deus Mudou Sua história Ao derramar amor Mudou Seu coração Meu vaso de alabastro Eu quero Eu quero quebrar Pois provei do teu perdão Provei do teu amor Provei da tua graça Quero molhar Quero molhar Os teus pés, Senhor Com lágrimas de gratidão Eu não sou quem devo ser Mas não sou quem antes era Deus trocou meu coração Meu vaso de alabastro Meu vaso de alabastro Eu quero quebrar Pois provei do teu perdão Pois provei do teu perdão Provei do teu amor Provei da tua graça Quero molhar Quero molhar Os teus pés, Senhor Com lágrimas de gratidão Eu não sou quem devo ser Mas não sou quem antes era Deus trocou meu coração